Se graça vazio chorando Assim era eu sem medo No meu coração Sozinho eu vivia Mas quem quer alegria Pode vir assim que Jesus te aceita Buscava um sorriso na farra E depois só a tristeza restava Vivendo fantasia, festa sem alegria Chega, 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 diga, chega Chega, 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 diga, safada Chega, 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 chega de balada Chega, 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 Jesus Cristo é quem governa Reina, reina, reina na minha vida Chega, 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 chega dessa farra Chega, 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 chega de balada Chega, 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 Jesus Cristo é quem governa Reina, reina, reina na minha vida Sem graça vazio chorando Assim era eu sem Deus Assim era eu sem Deus Assim era eu sem Deus no meu coração Sozinho eu vivia Mas quem quer alegria pode vir assim que Jesus te aceita Buscava um sorriso na farra E depois só a tristeza restava Vivendo fantasia, festa sem alegria Chega, 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 diga, chega Chega, 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 safada Chega, 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 chega de balada Chega, 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 Jesus Cristo é quem governa Reina, reina, reina na minha vida Chega, 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 chega dessa farra Chega, 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 chega de balada Chega, 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 Jesus Cristo é quem governa Reina, reina, reina na minha vida Música Integrado de som, moral celestial O meu maestro disse que eu sou especial E não vivo mais é, quem vive em mim é ele Estou ensaiando pra cantar no céu pra ele Existe uma canção, em cada um de nós Foi Deus quem escreveu, pra ele mesmo ouvir O inimigo quer, tirar ela de mim E mais serei fiel, até o fim Integrado de som, moral celestial O meu maestro disse que eu sou especial E não vivo mais é, quem vive em mim é ele Estou ensaiando pra cantar no céu pra ele E no coral eu quero cantar E declara que ele é santo, santo Infinitamente adorado Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu E vai cantar quem for fiel O hino da vitória E será meu tropeito E no coral eu quero cantar E declara que ele é santo, santo Infinitamente adorado Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu E vai cantar quem for fiel E vou erguer o meu troféu Existe uma canção Em cada um de nós Foi Deus quem escreveu Pra ele mesmo ouvir O inimigo quer Tirar ela de mim E mais serei fiel Até o fim Interadição Do coro celestial O meu maestro disse Que eu sou especial E não vivo mais é Quem vive em mim é ele Estou ensaiando Pra cantar no céu Pra ele E no coral eu quero cantar E me fala que ele é santo, santo Infinitamente adorado Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu E vai cantar quem for fiel O hino da vitória E será meu troféu E será meu troféu E no coral eu quero cantar E me fala que ele é santo, santo Infinitamente adorado Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu E vai cantar quem for fiel Vou erguer o meu troféu E vai cantar quem for fiel E vai cantar quem for fiel E vai Pearl Completamente apaixonado por você Eu quero ser meu amado e te dizer Que tu és o sentido das minhas canções Tá aqui comigo, coração Você tá presente até nos meus sonhos Não vou te abandonar Porque meu alvo é o céu, já vem, já vem E a minha vitória não tarda, não falha Só chega na hora e no tempo de Deus me abençoar Já tem, já tem, já tem E pensão lá fora Nossa, tá bem, são batendo na porta Vai valer a pena a gente esperar Já vem, já tem, já tem E a minha vitória não tarda, não falha Só chega na hora e no tempo de Deus me abençoar Já tem, já tem, já tem E pensão lá fora Nossa, tá bem, são batendo na porta Vai valer a pena a gente esperar Completamente apaixonado por você Eu quero ser meu amado e te dizer Eu quero ser meu amado e te dizer Que tu és o sentido das minhas canções Tá aqui comigo, coração Você tá presente até nos meus sonhos Não vou te abandonar Porque meu amado e no tempo de Deus me abençoar Já tem, já tem, já tem E a minha vitória não tarda, não falha Só chega na hora e no tempo de Deus me abençoar Já tem, já tem, já tem E pensão lá fora Ouça tua bênção batendo na porta Vai valer a pena a gente esperar Já vem, já vem, já vem E a minha vitória não tarda, não falha Só chega na hora e no tempo de Deus me abençoar Já tem, já tem, já tem E pensão lá fora Ouça tua bênção batendo na porta Vai valer a pena a gente esperar Eu vou chamar meu baterista para começar Eu tô chegando pra gente se juntar Vou tocar essa bateria que eu quero cantar Pra Jesus Cristo que o meu negócio é adorar Hoje é noite, noite e dia Jesus sempre me faz Me faz tão bem como ninguém me faz O clima aqui é de festa, vamos festejar Porque aqui a alegria nunca vai faltar Dia de festa, dia de festa todo dia Jesus Cristo no comando da levada da alegria Dia de festa, dia de festa todo dia Dia de festa, dia de festa todo dia Jesus Cristo no comando da levada da alegria Dia de festa, dia de festa todo dia No comando da levada Jesus é nossa alegria Alô meu parceiro Alessandro Assunção Manancial, nessa levada a gente adora Eu vou chamar meu baterista para começar Que eu tô chegando pra gente se juntar Vou tocar essa bateria que eu quero cantar Pra Jesus Cristo que o meu negócio é adorar Hoje é noite, noite e dia Jesus sempre me faz Me faz tão bem como ninguém me faz O clima aqui é de festa, vamos festejar Porque aqui a alegria nunca vai faltar Dia de festa, dia de festa todo dia Jesus Cristo no comando da levada da alegria Dia de festa, dia de festa todo dia No comando da levada Jesus é nossa alegria Dia de festa, dia de festa todo dia Jesus Cristo no comando da levada da alegria Dia de festa, dia de festa todo dia No comando da levada Jesus é nossa alegria Eu não preciso de sorte Eu não preciso de um camaro Nem tão pouco dinheiro pra ser abençoado Não preciso de sorte Nem tão pouco dinheiro pra ser abençoado A sorte e o dinheiro não guiam os meus passos Pois nada disso acrescenta a minha parte Com Cristo na luta a vitória é bem fácil Com Jesus no mar eu não temo a maré Não preciso de sorte Eu não preciso de um camaro Nem tão pouco dinheiro pra ser abençoado Não preciso de sorte Eu não preciso de um camaro Nem tão pouco dinheiro pra ser abençoado Não preciso de sorte Eu não preciso de um camaro Nem tão pouco dinheiro pra ser abençoado Não preciso de sorte Eu não preciso de um camaro Nem tão pouco dinheiro pra ser abençoado A sorte e o dinheiro não guiam os meus passos Pois nada disso acrescenta a minha parte Com Cristo na luta a vitória é bem fácil Com Jesus no mar eu não temo a maré Não preciso de um camaro Nem tão pouco dinheiro pra ser abençoado Não preciso de sorte Eu não preciso de um camaro Nem tão pouco dinheiro pra ser abençoado Senhor me capacita O mundo me oferece o melhor de tudo que ele tem Não quero ser meu dono Quebra minhas cadeias Resgata-me, Senhor Não quero ser refém Não vou invalidar teu sangue, ó Jesus E por sacrifício aquela cruz O maior investimento que alguém já realizou Não vou invalidar teu saldo de amor Num preço incapulável que o Senhor me colocou Novo homem separado Exclusivo para o seu louvor Não vou invalidar teu sangue, ó Jesus E por sacrifício naquela cruz O maior investimento que alguém já realizou O maior investimento que alguém já realizou Exclusivo Exclusivo sou comprado por Exclusivo sou comprado por Exclusivo sou comprado por Exclusivo é meu coração Exclusivo sou comprado por Exclusivo sou comprado por Não me chame, não, não me chame, não, mas se for pra falar do Salvador, e me chamar que eu vou, e me chamar que eu vou. Não me chame, não, mas se for pra falar do Salvador, e me chamar que eu vou, e me chamar que eu vou. Não pressiona o WhatsApp e no Instagram, vai me encontrar, e com sabedoria pra usar, o pênis pode tudo que convence vigiar. Mas se for pra falar do nosso irmão, não me chame, não, e não me chame, não, mas se for pra falar do Salvador, e me chamar que eu vou, e me chamar que eu vou. Mas se for pra falar do nosso irmão, não me chame, não, e não me chame, não, mas se for pra falar do Salvador, e me chamar que eu vou, e me chamar que eu vou. Música Mas se for pra falar do nosso irmão, não me chame, não, e não me chame, não, mas se for pra falar do Salvador, e me chamar que eu vou, e me chamar que eu vou. Música 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 Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo e agradeço por você, também me amar e aceitar, fazer o meu mundo diferente. Música 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 E sabe toda a minha história, é o motivo do meu riso, e se eu choro me consola, eu amo. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo e agradeço por você, também me amar e aceitar, fazer o meu mundo diferente. Eu amo, 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 eu amo e agradeço por você, também me amar e aceitar, fazer o meu mundo diferente. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo e agradeço por você, também me amar e aceitar, fazer o meu mundo diferente. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo e agradeço por você, também me amar e aceitar, fazer o meu mundo diferente. Música 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 E sabe toda a minha história, é o motivo do meu riso, e se eu choro me consola, e vai comigo ao seu amor, e sabe toda a minha história. Música É o motivo do meu riso, e se eu choro me consola, eu amo, eu amo, eu amo e agradeço por você, também me amar e aceitar, fazer o meu mundo diferente. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo e agradeço por você, também me amar e aceitar, fazer o meu mundo diferente. Música 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 Mas que lugar é esse que tem festa todo dia, o povo sempre junto, celebrando com alegria, e vivendo bem, às vezes nem tá tão legal, é glória a Deus da prova, sossego no temporal. Música 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 Meu pai, o mundo insiste em me encontrar, mas eu não quero o que vem de lá, eu quero agora, a glória de Deus. Música 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 Todas as vezes que te entristeci, eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim, me ajude a melhorar, me ajude a melhorar, me ajude a melhorar, sozinho não consigo mais, eu sei, sou humano eu só sei. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar Sozinho não consigo mais, já sei, sou humano, eu só sei Me ajude a melhorar Meu pai, o mundo insiste em me comprar Mas eu não quero o que de lá, eu quero agora a glória de Deus Já cansei, eu já não quero mais viver pra mim De uma vez por todas vou me esvaziar, eu vou mandar embora o que não é seu Me perdoa, todas as vezes que te entristeci Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar Sozinho não consigo mais, já sei, sou humano, eu só sei Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar Sozinho não consigo mais, já sei, sou humano, eu só sei Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar Sozinho não consigo mais, já sei, sou humano, eu só sei Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho não consigo mais, já sei, sou humano, eu só sei Me ajude a melhorar Sozinho não consigo mais, já sei, sou humano, eu só sei Só sei, sou humano, eu só sei Me ajude a melhorar, eu só sei Me ajude a melhorar, eu só sei Me ajude a melhorar, eu só sei Eu não amo mal nesse amor, é tão bom Amar e ser amado Vamos plantar amor todo dia Do amor ser multiplicado Você vai colher, é só esperar E logo, logo, tua recompensa vai chegar É mandamento de Deus pra quem quer ir pro céu Amar, amar e ser fiel Você vai colher, é só esperar E logo, logo, tua recompensa vai chegar É mandamento de Deus pra quem quer ir pro céu Amar, amar e ser fiel Mas é amor, só Jesus quem pode dar É tão bom, chega e vamos adorar Mas é amor, só Jesus quem pode dar É tão bom, chega e vamos adorar É tão bom, chega e vamos adorar Mas é amor, só Jesus quem pode dar É tão bom, chega e vamos adorar Eu não amo mal desse amor, é tão bom Amar e ser amado Vamos plantar amor todo dia Do amor ser multiplicado Eu não amo mal desse amor, é tão bom Amar e ser amado Vamos plantar amor todo dia, pro amor ser multiplicado Você vai colher, é só esperar, que logo logo pra recompensar vai chegar É mandamento de Deus pra quem quer ir pro céu, amar, amar e ser fiel Você vai colher, é só esperar, que logo logo pra recompensar vai chegar É mandamento de Deus pra quem quer ir pro céu, amar, amar e ser fiel Oh, 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 vai ser amor, só Jesus quem pode dar Oh, 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 é tão bom, chega e vamos adorar Oh, 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 vai ser amor, só Jesus quem pode dar Oh, 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 é tão bom, chega e vamos adorar Se inscreva no canal. Não consigo ir além do seu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar. A riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar. Mas se olhando eu posso a Deus adorar. E sua alma é o bem. E nunca envelhecerá. E o pecado não consegue esconder. A marca de Jesus que existia em você. E o que você fez ou deixou de fazer. Não mudou o início. Deus escolheu você. E sua raridade não está naquilo. Que você possui ou que sabe fazer. Isso é o mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Chora se o mundo ainda não mudou. E já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso. Mas claro que o ouro puro de ouvir. Se você desistir Deus não vai desistir. E Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar. Mas se olhando eu posso a Deus adorar. E sua alma é o bem. E nunca envelhecerá. E o pecado não consegue esconder. A marca de Jesus que existia em você. E o que você fez ou deixou de fazer. Não mudou o início. Deus escolheu você. E sua raridade não está naquilo. E você possui ou que sabe fazer. Isso é o mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Chora se o mundo ainda não mudou. E já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso. Mas claro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. E Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Chora se o mundo ainda não mudou. E já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso. Mas claro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. E Ele está aqui pra te levantar. E você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Chora se o mundo ainda não mudou. E já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso. Mas claro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. E Ele está aqui pra te levantar. E se o mundo te fizer cair. Me sinto tão amado e se faz bem Ao coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Igual uma brisa da manhã assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Ou uma ponte sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Ou um presente enviado pelo meu Senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é a minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me envalzendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva, agora minha mulher Nem sinto tão amado e se faz bem Ao coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor E com a brisa da manhã assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Ou uma ponte sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Com um presente enviado pelo meu Senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é a minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva, agora minha mulher Mulher Me sinto tão amado e se faz bem Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é a minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva, agora minha mulher Me sinto tão amado e se faz bem Então eu direi Abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Então eu direi Abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Então eu direi Abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Quando a noite fria Caí sobre mim Em um deserto Eu me encontrar Me ver cercado Por egípcios e por faraó Sendo impedido De prosseguir Eu sei Sei que o teu fogo Cairá sobre mim Sei que o teu fogo Cairá sobre mim E me levará Em te confiar E me levará Em te confiar Então eu direi Abra-se o mar E eu passarei Pulando e cantando Em tua presença Então eu direi Abra-se o mar E eu passarei Pulando e cantando Em tua presença Por isso eu pulo Pulo, 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 pulo Na presença do rei Eu danço Por isso eu danço Danço, danço, danço Danço, danço Na presença do rei Um grito de jubilão Por isso eu grito, 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 grito Na presença do rei Eu corro Por isso eu corro Corro, corro, corro Na presença do rei Então eu direi Abra-se o mar E eu passarei Pulando e cantando Em tua presença Então eu direi Abra-se o mar E eu passarei Pulando e cantando Em tua presença Quando a noite fria Cai sobre mim E num deserto Eu me encontrar Viver cercado Por egípcio E por faraó Sendo impedido De prosseguir Eu sei Sei que o teu povo Cairá sobre mim Sei que o teu povo Cairá sobre mim E me levará Em te confiar E me levará Em te confiar Então eu direi Então eu direi Abra-se o mar E eu passarei Pulando e cantando Em tua presença Então eu direi Abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Por isso eu pulo 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 Na presença Do rei Por isso eu Daço Na presença Do rei Por isso eu Pinto Na presença Do rei Por isso eu Corro 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 Na presença Do rei Então eu direi Então eu direi Abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Então eu direi Abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Vem senhor Encher esse lugar Vem senhor Encher esse lugar E com tua glória E com tua glória Com tua glória Fala-me Eu quero te ouvir Toca-me Eu quero te sentir Vem abraça-me E vem e abraça-me E vem e abraça-me Vem e abraça-me Todo dia Tinha de adorar O senhor Conto os segundos Só pra te encontrar Quando estou em tua presença Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de gritar Dá vontade de correr Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de gritar Dá vontade de correr Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de cantar Vem, Senhor, enche esse lugar Vem, Senhor, enche esse lugar Com Tua glória, com Tua glória E com Tua glória, com Tua glória Fala a mim, eu quero te ouvir Toca a mim, eu quero te sentir E vem e abraça-me E vem e abraça-me E vem e abraça-me Vem e abraça-me Todo dia a dia de adorar o Senhor Quanto os segundos só pra te encontrar Quando o sol entrou a presença Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de gritar Dá vontade de correr Diante de ti Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de gritar Dá vontade de correr Dá vontade de pular Dá vontade de dançar E dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de gritar Dá vontade de correr Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de gritar Dá vontade de correr Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de cantar E como Miriam dançou Eu também quero dançar E pra direita, pra direita, pra direita E pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda E pra direita, pra direita, pra direita E pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda E pra direita, pra direita, pra direita E pra direita, pra direita, pra direita E pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda Eu sou vencedor, eu sou vencedor, sou vencedor em nome do Senhor E como Davi dançou, eu também quero dançar 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 E pra direita, pra direita, pra direita E pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda E pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda Eu sou vencedor, eu sou vencedor Eu sou vencedor, sou vencedor, em nome do Senhor Eu sou vencedor, eu sou vencedor, sou vencedor em nome do Senhor E como Davi dançou, eu também quero dançar E como Miriam dançou, eu também quero dançar E pra direita, pra direita, pra direita E pra direita, pra direita, pra direita, pra direita E pra direita, pra direita, pra direita, pra direita E pra direita, pra direita, pra direita E pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda Eu sou vencedor, eu sou vencedor, sou vencedor Em nome do Senhor Em nome do Senhor Em nome do Senhor Meu irmão Senhor, eu tô aqui pra te dizer Eu era pecador, mas agora eu sou lavado pelo sangue de Jesus Oh meu irmão Senhor, como Jesus ama você Então se tu crer, tu levanta a mão, tira o pé do chão, vem! Oh meu irmão Senhor Eu tô aqui pra te dizer, eu era pecador, mas agora eu sou lavado pelo sangue de Jesus Oh meu irmão Senhor, como Jesus ama você Então se tu crer, tu levanta a mão, e te cantar, ê! Oh meu irmão Senhor, eu tô aqui pra te dizer Eu era pecador, eu tô aqui pra te dizer, eu era pecador, mas agora eu sou lavado pelo sangue de Jesus Oh meu irmão Senhor, como Jesus ama você Então se quer, levanta a mão e tu canta Vamos lavar ao Senhor! Não importa quem você é, não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você cair, tentando acertar Mas a tristeza e o desespero me fizeram chorar Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você Ele não desiste de você, ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você, ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste Não importa quem você é, não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu, tentando acertar Mas a tristeza e o desespero me fizeram chorar Não importa quem você é, não importa o que você fez Ele não desiste de você, ele se importa com você Ele não desiste de você, ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você, ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você, ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você, ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste Ele não desiste de você jamais Não consigo ir além do teu olhar Tudo que consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem E nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui O que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer Você é o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro Se você desistir Se você desistir Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te quiser cair O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem E nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui O que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofir Se você desistir Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te quiser cair Vamos cantar junto Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofir Se você desistir Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair E você é o espelho que reflete a imagem do Senhor E você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofir Se você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Se você desistir Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Foi nas batalhas da vida que aprendi a amar Tanto tombos caídas Vamos levantar Para se equilibrar Hoje estou de bem com a vida É um dom de Deus As batalhas perdidas você já venceu O sonho não morreu Caiu, bateu, sentou, você levantou Você é um vencedor Oh, 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 você é um vencedor Caiu, bateu, sentou, você levantou Oh, 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 você é um vencedor Oh, 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 você é um vencedor Se hoje eu sou vencedor Você também pode ser Tenha fé nessa luz Essa luz da Jesus Vai iluminar você Se hoje eu sou vencedor Você também pode ser Tenha fé nessa luz Essa luz da Jesus Vai iluminar você Vamos cantar assim, ó! Caiu, bateu, sentou, você levantou Oh, 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 você é um vencedor Oh, 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 você é um vencedor Caiu, bateu, sentou, você levantou Oh, 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 você é um vencedor Oh, 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 você é um vencedor Oh, 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 oな, oi, 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 oi Hoje estou de bem com a vida, é um dom de Deus, as batalhas perdidas você já venceu, o sonho não morrer. Caiu, bateu, sentou, você levantou, você é um vencedor, você é um vencedor. Caiu, bateu, sentou, você levantou, você é um vencedor, você é um vencedor. Se hoje eu sou vencedor, você também pode ser, tenha fé nessa luz, essa luz é Jesus, vai iluminar você. Caiu, bateu, sentou, você levantou, você é um vencedor. Caiu, bateu, sentou, você levantou, você é um vencedor. Você é um vencedor. E aí? Lá, 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 Pai, tá difícil manter o caminho, quem manda do E-mail a espios, nem sempre é fácil acertar. Pai, emoções fiscais são meus pés, me roubando em meio aos cordés, me levando em suas fraquezas. Vem comigo, vem comigo! Pai, eu não sei o que te falar, mas eu quero recomeçar. Me ajuda nesse instante, preciso dar sua mão, vem me levantar, bate teu servo, Senhor, me livra do mal. Quero sentir o teu sangue e curar-me, agora meu Senhor, vem e restará-me. Preciso dar sua mão, vem me levantar, bate teu servo, Senhor, me livra do mal. Quero sentir o teu sangue e curar-me, agora meu Senhor, vem e restará-me. Pai, tá difícil manter o caminho, eu tenho andado, quem veio a espios, nem sempre é fácil acertar. Pai, eu não sei o que te falar, mas eu quero recomeçar. Pai, eu não sei o que te falar, mas eu quero recomeçar. E me ajuda, joga pra cima, vai! Preciso dar sua mão, vem me levantar, bate teu servo, Senhor, me livra do mal. Quero sentir o teu sangue e curar-me, agora meu Senhor, vem e restará-me. Preciso dar sua mão, vem e levantar. Padre teu servo, Senhor, me livra do mal. Quero sentir o teu sangue e cura-me, agora meu Senhor, vem e restará. Oh, 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 oh. Essa canção eu queria dedicar a vocês em primeiro lugar E a minha prefeita Érica que com certeza está fazendo uma festa brilhante Coloca a mãozinha no coração aqui todo mundo Mão no coração, mão no coração, mão no coração Acredite, é hora de vencer Essa força vem de dentro de você Você pode até tocar o céu se crer Acredite, em nenhum de nós Já nasceu o conjeto pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói Vencendo os limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão Vencendo Vencendo Deus dá asas Mas eu vou Campeão Vencendo Esta fé Esta fé que te faz invadiga Só mostra o céu se crer Só mostra o seu valor Acredite Vem Vencendo 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 Esta fé que te faz invadiga Só mostra seu valor Tantos recordes você pode quebrar As barreiras você pode ultrapassar E vencer Campeão Vencendo Teus taças Faz teu gol Campeão Vencendo Campeão Vencendo Calma, calma, calma aí Não precisa isso, espera aí, espera aí Não precisa esse negócio aí Campeão Vencendo Teus taças Faz teu gol Campeão Vencendo Esta peca de paz invadida Só mostra seu valor E Deus está aqui nesse momento Sua presença é real É meu viver Entregue Sua vida e seus problemas Fale com Deus Deus te trouxe aqui Para aliviar Os teus sofrimentos E Deus teus sofrimentos E Deus voltou na fé Do princípio ao fim Todo mundo de uma vez cantando bem forte Vem alto pra Jesus E ainda se vier Se a cruz nessa flor Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrir Mas Deus te quer sorrir Fale com Deus Ele vai ajudar você Logo após a dor Tenha alegria Deus é amor Deus é amor E não te deixarás sofrer Eu te deixarás sofrer Eu te trouxe aqui Para aliviar Os teus sofrimentos Eu é o autor da fé Do princípio ao fim De todos os seus correntes E ainda se vir Mais Deus E ainda se vier O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrir Me joga pra cima Daquilo E ainda se vier Noites traçoeiras Se a cruz nessa flor Galera do esporte aí Leão do rão Fazer você chorar Chega aí Mas Deus te quer sorrir Eu te amo tanto Tato, tanto, tanto Filho vem ser meu Filho eu quero ser teu Deus Por que me resgatou Por que me trouxe aqui Por que me queres ter Tato assim Se contra o céu peguei E contra ti também O que a vida eu destruí Com o peguei Por que me queres tanto assim Filho eu quero tanto Enxugar teu canto Filho vem ser teu Filho eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Tato, tanto, tanto Tato, filho vem ser teu Filho eu quero ser teu Deus Eu quero te envolver Nos meus estérios No monte da tua glória Eu vou descer rolar O rodoção Mudar a sua história Eu vou fazer de mim Fazer de ó Eu vou encontrar os Que que somos Continua a vitória Por que me queres tanto assim Filho eu quero tanto Enxugar teu canto Filho vem ser meu Filho eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Tato, tanto, tanto Tato, filho vem ser meu Filho eu... Por que me queres tanto assim E a Xicabana vem com essa canção Porque na realidade nós não precisamos estar tristes pra buscar Jesus Temos que buscar Jesus também nas horas de alegrias Na hora que as coisas estiverem boas Temos que buscar nele porque é ele que está fazendo com que isso fique bom Então você canta comigo assim Eu vou descer rolar hoje No mando da tua glória Eu vou descer rolar o muçã Eu vou fazer de ti vaso de honra Eu vou envergonhar os que te somam Bote na vitória Deus quer todos vocês Mas filho eu quero tanto Enxugar teu canto Filho vem ser meu Filho eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Tanto, 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 tanto Filho eu... Filho eu quero ser teu Deus Porque eu me quero estando assim Deus Meu Pai Meu Amor Meu Tudo Razão de tudo Razão de tudo Deus Meu A Meu Farol O farol que eu preciso E como eu preciso Mas eu preciso te sentir todo dia E olhar pra sua luz pra não me perder E olhar pra sua luz pra não me perder Meu Senhor tu faz a minha alegria Eu preciso Joga a mão e vai Deus na minha vida Fica comigo Sou a sua casa Mora em mim Deixa eu te dizer Eu te preciso Pai Eu preciso do Senhor Deus na minha vida Fica comigo Sou a sua casa Mora em mim Deixa eu te dizer Que eu te preciso Pai Eu preciso do Senhor Deus Meu Pai Meu Amor Meu Tudo Razão de tudo Deus Meu Ar Meu Farol O farol que eu preciso E como eu preciso Mas eu preciso te sentir todo dia E olhar pra sua luz pra não me perder Meu Senhor tu és a minha alegria Eu preciso Joga a mão e vai Deus na minha vida Fica comigo Sou a sua casa Mora em mim Deixa eu te dizer Que eu te preciso Pai Eu preciso do Senhor Deus na minha vida Fica comigo Sou a sua casa Mora em mim Deixa eu te dizer Que eu te preciso Pai Eu preciso do Senhor Música 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 E Deus da minha vida fica comigo, sou a sua casa, mora em mim Deixa eu te dizer que eu te preciso pai, eu preciso do senhor E Deus da minha vida fica comigo, sou a sua casa, mora em mim Deixa eu te dizer que eu te preciso pai, eu preciso do senhor Música Essa é a canção pra vocês, viu? Música Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura Porque o senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim Existe felicidade maior que essa? Isso é Chicabana, meu rei Como um saqueiro, eu quero subir O mais alto que eu faço Só pra te ver E olhar para ti, senhor E chamar sua atenção Para mim Eu preciso de ti, senhor Eu preciso de ti, opa Sou pequeno demais, me dá sua paz Eu marco tudo pra te servir Entra na minha casa, entra na minha vida Mestre com minha estrutura Mestre com minha estrutura Mestre com minha estrutura Saíram todas as feridas Ensina a ter santidade Porque o senhor é meu bem maior Vai, vem, vem Como um saqueiro, eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver Só pra te ver E olhar para ti, senhor E chamar Para mim Eu preciso de ti, senhor Eu preciso de ti, opa Sou pequeno demais Me dá sua paz E a Chicabona Quer só ouvir você Oh, oh, oh Diga lá Mestre Saga todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar sobre a ti Porque meu Deus é meu bem maior Faz um milagre Vai daqui, eu vá daqui Ou entra na minha casa Entra na minha vida Mestre com minha estrutura Saga todas as feridas Me ensina a ter santidade É, não, mas somente a ti Porque o senhor é meu bem maior Faz um milagre Com vocês, expressão é meu bem Ele levou sobre si as nossas enfermidades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele E pelas suas pesaduras Vamos ser a dor O castigo que nos traz a paz É, não, mas somente a ti 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 E, não, mas somente a ti É, não, mas somente a ti O castigo que nos traz a paz Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Balança pro lado e pro outro, vá! Joga a mãozinha pra cima eu quero ver! 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 Vamos lá! Joga a mãozinha pra cima eu quero ver! 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 Tem que ter Jesus, vem no fundo, faz o coração aí português, a balança, eu sei. A nossa vida é de casa, não aprendendo, faz a balança, tem que ter Jesus, vem no fundo do céu, coração. Pra cima, joga a mãozinha pra cima, e bate na palma da mão. E dá dois pulinhos pra frente, e dá dois pulinhos pra trás, e venha dançar com a gente, negrão. E dá dois pulinhos pra frente, e dá dois pulinhos pra trás, e venha dançar comigo, mora. E dá dois pulinhos pra frente, e dá dois pulinhos pra trás, e venha dançar com a gente, não aprendendo, faz a balança, tem que ter Jesus, vem no fundo do céu. E dá dois pulinhos pra trás, e venha dançar com a gente, não aprendendo, faz a balança, tem que ter Jesus, vem no fundo do céu. Joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha pra cima. Na palma da mão, na palma da mão. Aleluias, aleluias, faz o Senhor a igreja. Gente, que noite maravilhosa, muito obrigado pelo carinho de vocês, muito obrigado mesmo. O profeta Isaías, no capítulo 41, no versículo 10, diz assim, Não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Quem sabe, canta aí! Ser cristão, não é mole não, muita guerra, muita luta, muita tribulação, é no Senhor. Que encontro alegria, fazendo perseverar com outras coisas, essa vida. Ser cristão, não é mole não, muita guerra, muita luta, muita tribulação, é no Senhor. Eu encontro alegria, fazendo perseverar com outras coisas, essa vida. Se liga aí, meu irmão! O mundo que está no mundo querendo nos devorar, é só não vacilar. E o pecado está a soldar, você tem que se ligar, mora e fingirá. Mas quando tudo isso chega perto de você, meu irmão, vai! Escuta, meu irmão, o que o Senhor diz para mim e pra você. Não temas, porque eu estou contigo, não te assombri, diz. Porque sou o teu Deus, eu te ajude, te sustento. Vai dançar da minha justiça, dei o meu filho, o jeito para morrer, vou com a vida. Não temas, porque eu estou contigo, eu estou contigo, não te assombri, diz. Porque sou o teu Deus, eu te ajude, te sustento. Vai dançar da minha justiça, dei o meu filho, o jeito para morrer, vou com a vida. O inimigo está no mundo querendo nos devorar, é só não vacilar. E o pecado está a soldar, você tem que se ligar, mora e fingirá. Mas quando tudo isso chega perto de você, meu irmão, escuta, meu irmão, o que o Senhor diz para mim e pra você. Não temas, porque eu estou contigo, não te assombri, diz. Porque sou o teu Deus, eu te ajude, te sustento. Vai dançar da minha justiça, dei o meu filho, o jeito para morrer, vou com a vida. E não tem mais, porque eu estou contigo, não te assombrir Só que sou o teu Deus, eu te ajudo, te supor A testa da minha justiça, Deus, eu te faria, eu morro com a tua vida E não tem mais, porque eu estou contigo, eu te assombrir Porque sou o teu Deus, eu te ajudo, te supor A testa da minha justiça, Deus, meu filho Jesus, para morrer por tua vida E não tem mais, porque eu estou contigo, não te assombrir Eu sou o meu danço de agulha Quando é só dar medo de saber O que é o meu danço? Glória pra cá! Glória a Deus! O povo de Deus! Rapaziada, nessa noite a gente tem alguns convidados E eu queria nesse momento Chamar com muito carinho Representando a banda Excesso de Bagagem Artuzinho Parceiro! Chimora! Lá da mozé, lá embaixo, vamos subir! Vamos subir! Pra cima! Olha assim, português! Na pegada! Joga o mudeu pra cima E bate na palma da mão Joga o mudeu pra cima E bate na palma da mão Joga o mudeu pra cima E bate na palma da mão Joga o mudeu pra cima E bate na palma da mão Vai! Olha que eu vou com Jeová É nele que eu tenho fé Amigos pra mostrar onde é que é E Jeová na tua vida Vai encher teu coração Perdoa os teus pecados E te dar a salvação Assim não dá Você entende o evangelho Sabe que não me soça Mas não quer se entregar Esse negócio já virou pro E o decreto Jeová te libertou E a louva! Jesus escolheu amigo Não, não faz isso não Só quer que você Abra o seu coração Jesus escolheu amigo Não, não faz isso não Só quer que você Abra o seu coração Eu sou Jeová Eu sou Jeová Abra o teu coração Que eu quero te salvar Eu sou Jeová Eu sou Jeová Abra o seu coração Que eu quero te salvar Eu sou Jeová Sou Jeová Abra o seu coração Que eu quero te salvar Eu sou Jeová Eu sou Jeová Abra o seu coração Eu sou Jeová Olha que eu vou com Jeová É nele que eu tenho fé Amigos pra você como é que é Olha que eu vou com Jeová, é nele que eu tenho fé Na busca de amigos pra você não revir E Jeová na tua vida vai encher teu coração Redoar os teus pecados e te dar a salvação Assim não dá, você entende o evangelho Sabe que não está certo, mas não quer se entregar Esse negócio já virou, foi o decreto Jeová te inventou e pra sempre Jesus se escolheu, amigo não Não faz isso não, só quer que você Abra o seu coração Jesus se escolheu, meu irmão Vamos dar pra cima, sozinho Simbora com o estresse pra fazer E vamos fazer, meu povo, vamos fazer aqui assim, ó Eu sou Jeová, eu sou Jeová Abra o seu coração, vem, eu quero lhe salvar Eu sou Jeová, eu sou Jeová Abra o seu coração Canta aí, povo de Deus Eu sou Jeová, eu sou Jeová Abra o seu coração, vem, eu quero lhe salvar Eu sou Jeová, eu sou Jeová Abra o seu coração Expresso Novadeira Não tem dois do que um Porque se um caiu, o outro levanta Então vamos lá, rapaziada Abra o seu coração, vem, eu quero lhe salvar O amigo, aquele que ora com você O amigo, aquele que chora com você O amigo, aquele que chora com você O amigo, aquele que está presente pra te fortalecer Eu sei que não eu sou só Que meu amigo está ao meu redor Me ajudando a orar E as batalhas em frente Eu sei que não eu sou só Que meu amigo está ao meu redor E as batalhas em frente É o seguinte, meu irmão Como eu acabei de dizer Melhor serem dois do que um Porque se um caiu, o outro levanta Então vamos abraçar o amigo aí, por favor Você que está do lado do seu amigo Pode ser amiga Vamos abraçar o amigo Em nome de Jesus, isso é Abraça o amigo Beleza? Abraça o amigo 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 O amigo é aquele que ora com você O amigo, aquele que chora com você O amigo, isso é presente pra te fortalecer O amigo, aquele que ora com você O amigo, aquele que chora com você O amigo, esse é presente pra te fortalecer Eu sei que não eu sou só Que meu amigo está ao meu redor Me ajudando a orar e as batalhas em frente Eu sei que não eu sou só Aleluia Aleluia Aleluia! 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 Melhor serem dois do que um Melhor serem dois do que um Porque se um cair o outro levanta Boa! Isso é expresso, louvadeira! Beleza! Aleluia! Beleza! Aleluia! Aleluia! O nosso jeito Boa! Boa! Aleluia! 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 Um milagre acontecer Um milagre acontecer Um milagre acontecer Ele te cura, te salva, liberta E te faz compreender Pois o Deus te libertou Hoje quer saber você Abre o seu coração Veja o milagre acontecer Vem com a expressão ver Vem com a expressão ver Vem com a expressão ver Um milagre acontecer Vem com a expressão ver 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 Um milagre acontecer Vem com a expressão ver Vem com a expressão ver Um milagre acontecer Meu irmão É assim que eu falo de Jesus Escreça a louvadeira De Recife para todo o Brasil Glória a Deus Se a vida que leva Só te faz sofrer Em sua volta Parece prazer Espelho usado E a escuridão Não refletem as cores Do seu coração Oh não Não dá pra viver Sem direção De Deus Hora de recomeçar Sonhar Acordar Aquilo de Deus É te dar Uma vida plena de amor 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 Chega aí, meu irmão Se a vida te leva, só te faz sofrer Em meu seu avô, não parece prazer Espelho usado em meia escuridão Não refletem as cores do seu coração Oh, não Não dá pra viver sem direção De Deus, é hora de recomeçar Sonhar, acordar Aquilo que Deus quer te dar Vai, 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 vai Uma vida plena de amor De amor De amor De amor De amor, de amor, de amor De amor De amor De amor Maravilha! Joga a mãozinha lá em cima, vamos juntinho assim, ó Sem direção de Deus Hora de recomeçar De sonhar, de acordar Aquilo que Deus quer te dar Dá-lhe, 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 dá-lhe Uma vida plena de amor De amor De amor De amor De amor, de amor É nóis! Aleluia! Valeu! Valeu, passou! Glória a Deus! Deus abençoe! Aleluia! Expresso Louvadeira! Glória a Deus! É nóis, valeu, show de bola com o Expresso Louvadeira Aqui nesse primeiro DVD Deus abençoe! Se você tem promessas no Senhor Confia e espera com amor No tempo certo Ele vai cumprir Para te dar vitória Porque Ele é fiel Se você tem promessas no Senhor Confia e espera com amor No tempo certo Ele vai cumprir Para te dar vitória Porque Ele é fiel As vezes perdemos a esperança Uma vontade louca de parar Porque não vemos nada acontecer Também pensamos que vamos morrer Então vem o Senhor para cumprir Toda promessa feita para ti O tempo de Deus chegou em tua vida Creia meu irmão Deus é fiel Deus é fiel Para cumprir tua vida Deus é fiel Deus é fiel Espere com paciência no Senhor Ele se inclinou para mim E eu venho meu clamor Se você tem promessa no Senhor Se você tem promessas no Senhor Confia e espera com amor No tempo certo Ele vai cumprir Para te dar vitória Porque Ele é fiel Se você tem promessas no Senhor Um dia e espera com amor No tempo certo Ele vai cumprir Para te dar vitória Porque Ele é fiel As vezes perdemos a esperança Uma vontade louca de parar Porque não vemos nada acontecer Também pensamos que vamos morrer Então vem o Senhor Então vem o Senhor para cumprir Toda promessa feita para ti O tempo de Deus chegou em tua vida Creia meu irmão Tua vitória é garantida Deus é fiel Para cumprir o que te prometeu Deus é fiel Para salvar os filhos seus Deus é fiel Para cumprir tua vida Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Para cumprir o que te prometeu Deus é fiel Para salvar os filhos seus Deus é fiel Para cumprir tua vida Deus é fiel, Deus é fiel Pra cima Quem é da louvadeira, não é bola não Quem é da louvadeira, pula, pula e segue o chão Quem é da louvadeira, louva o senhor Quem é da louvadeira, dá um grito por favor Eu vou te ensinar como é que se faz O aluncio do corpo, pra continuar atrás Agora deixa um lado e pro outro Com a louvadeira você mexe o corpo Isso é louvadeira, isso é louvadeira Isso é louvadeira, isso é louvadeira Isso é louvadeira, louvadeira Isso é louvadeira, isso é louvadeira, isso é louvadeira Quem é da louvadeira, dá um grito por favor Quem é da louvadeira, pula, pula e segue o chão Quem é da louvadeira, louva o senhor Quem é da louvadeira, dá um grito por favor Eu vou te ensinar como é que se faz Vai, balança um pouco pra frente para trás Agora deixa um lado e pro outro Com a louvadeira você mexe o corpo todo Isso é louvadeira, isso é louvadeira Isso é louvadeira, isso é louvadeira Isso é louvadeira, isso é louvadeira Quem é da louvadeira, não rebola não Quem é da louvadeira, pula, pula e segue o chão Olha quem é da louvadeira, louva o senhor Quem é da louvadeira, dá um grito por favor Vou te ensinar como é que se faz Balance um pouco pra frente e para trás Agora deixa um lado e pro outro Com a louvadeira você mexe o corpo todo Isso é louvadeira, isso é louvadeira Isso é louvadeira, louvadeira Isso é louvadeira, isso é louvadeira Isso é louvadeira, isso é louvadeira Isso é louvadeira, isso é louvadeira Isso é louvadeira, louvadeira Isso é louvadeira, isso é louvadeira Isso é louvadeira, isso é louvadeira Vai! Aleluia Faço uma pergunta pra vocês essa noite Use sua boca Pra falar de Jesus Que os seus lábios possam profetizar Cada vez mais o evangelho de Jesus Cristo E a gente pergunta pra você Bem sua maldição, qual é a sua escolha? Representando a banda Filhos da Promessa Rafael Obama Se liga aí, meu irmão A sua palavra tem poder Pense muito antes de falar A boca que abençoa pode amaldiçoar A boca que abençoa pode amaldiçoar A sua palavra tem poder Pense muito antes de falar A boca que abençoa pode amaldiçoar 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 A sua palavra tem poder Pense muito antes de amaldiçoar A boca que abençoa pode 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 amaldiçoar Sua palavra sem poder Muito antes de falar A boca que abençoa pode amaldiçoar A boca que abençoa Show de lima! A boca que abençoa pode amaldiçoar A boca que abençoa pode amaldiçoar A sua palavra sem poder Muito antes de falar A boca que abençoa pode amaldiçoar A boca que abençoa pode amaldiçoar Mas hoje em dia o homem esqueceu disso Usa sua boca sem um compromisso Ela não propaga o amor de Cristo E para Deus é um grande desprestado Hoje em dia o homem esqueceu disso Usa sua boca sem um compromisso Ela não propaga mais o amor de Cristo E isso para Deus é um grande desprestado A sua palavra sem poder Muito antes de falar A boca que abençoa A boca que abençoa pode amaldiçoar A boca que abençoa A boca que abençoa Na a mim é você Filhos da Promessa Que a Maldição Qual a sua escolha Que a Maldição Faça a Maldição Qual a sua escolha Que a Maldição Salva Qual a sua escolha Que a Maldição Qual a sua escolha Glória a Deus! 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 Breno Caíque! Se prepare, meu irmão, a mente de Deus nesse lugar O coração bate forte e começa a acelerar A levada é pesada, o susto estremece Faz até tremer o chão A louva de nossa feia e o inferno Ação da nova geração Quero ver o razão Nessa nova geração Quero ver o razão Pra cima! Nessa nova geração De jovens, de chines com a missão Se prepare, meu irmão, a mente de Deus O coração bate forte e começa a acelerar A levada é pesada, o susto estremece Faz até tremer o chão A louva de nossa feia e o inferno Ação da nova geração Quero ver o razão Nessa nova geração Quero ver o razão Vai, vai, vai! Quero ver o razão Nessa nova geração Quero ver o razão De jovens, de chines com a missão Pode até pensar Que eu sou maluco Mas é dessa forma Que Deus me capacitou Levando a louvadeira A toda criatura Criança, jovens, adultos Todos louvam ao Senhor Quero ver o razão Nessa nova geração Quero ver o razão De jovens, de chines com a missão Quero ver o razão Nessa nova geração Quero ver o razão De jovens, de chines com a missão Se prepare meu irmão A beijo de Deus nesse lugar O coração bate forte E começa a acelerar A levada é pesada O curso de estremece Quando até tremeu no chão A louvadeira saquei O inferno ao som Da nova geração Quero ver o razão Nessa nova geração Quero ver o razão De jovens, de chines com a missão Quero ver o razão Nessa nova geração Quero ver o razão De jovens, de chines com a missão Pode até pensar Que eu sou maluco Mas é dessa forma Que Deus me capacitou Levando a louvadeira A toda criatura Criança, jovens, adultos Todos louvam ao Senhor Quero ver o razão Nessa nova geração Quero ver o razão De jovens, de chines com a missão Quero ver o razão Lessa nova geração De jovens, de chines com a missão Quero ver o razão De jovens, de chines com a missão Quero ver o razão De jovens, de chines com a missão Aleluia! Glória a Deus! Amém! Aleluias! Vai! Um balanço! Esse é pra tocar no coração Que você e a cristão batem na palma da mão Eu sou a espécie do que chegou Fazendo aquela louvadeira para o meu Senhor Esse é pra tocar no coração No seu coração Você e a cristão batem na palma da mão Eu sou a espécie do que chegou Fazendo aquela louvadeira para o meu Senhor Vai! Se joga! Os braços do Senhor Creia nas promessas que Ele te fez Venha ver como a espécie do milagre aconteceu Eu sou a espécie do que chegou Pra cá! Pra cá! Joga as luzinhas Paru a calar! Só não pode remoram! Pra cá! Joga as luzinhas Paru a calar! Pra cá! Joga as luzinhas Paru a calar! Pra cá! Joga as luzinhas Que você via que são batidas na palma da mão Eu sou a expresso que chegou Fazendo essa louvadeira para o meu Senhor Essa é a porta do coração Você via que são batidas na palma da mão Eu sou a expresso que chegou Fazendo aquela louvadeira para o meu Senhor Seja o braço do Senhor Criar nas promessas que ele te fez No carro, como a expresso o milagre aconteceu Fazendo essa louvadeira para o meu Senhor Criar nas promessas que ele te fez No carro, como a expresso o milagre aconteceu Prepara, vai! Pra lá, pra cá, joga as bozinhas, aroa, pra lá Pra cá, o sol não pode rebolar Pra lá, pra cá, joga as bozinhas, aroa, pra lá Pra lá, pra cá, joga as bozinhas, aroa, pra lá Pra lá, pra cá, joga as bozinhas, aroa, pra lá Pra cá, e só não pode rebolar Pra lá, pra cá, joga as bozinhas, aroa, pra lá Pra cá, só não pode rebolar Estraça louvadeira, meu irmão Aleluia Glória a Deus E essa música eu sei que vocês vão gostar e muito Vamos se jogar Glória a Deus E chegou A louvadeira chegou, vamos dançar, vamos E a galera tá em seta, tá rapidinho e se joga o meu irmão A gente chegou, vamos dançar, vamos lá E a galera tá em seta, vamos lá E a galera tá em seta, vamos lá Solte Jesus eu sou, vamos dançar, vamos lá Levante as mãos em cima e comece a se jogar Jesus eu sou, vamos dançar, vamos lá Levante as mãos em cima e comece a se jogar Joga-se, joga-se, joga-se Joga-se, joga-se, joga-se Joga-se, 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 joga-se Se joga, se joga, se joga, se joga, se joga. Se joga, se joga, se joga, se joga, se joga. Se joga, 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 se joga. Agora faz, faz o ele é Faz o ele é Que se faz o ele é Beleza, agora aponta pra lá Aponta pra lá Que me acaba muito a falar Coisa linda Na minha contagem recife Vou voar Ridoli uma Ridoli duas Ridoli três Alegria Se joga Se joga Se joga, se joga Se joga, se joga Se joga, se joga É o povo de Deus É preciso ter fé Valeu Recife, valeu Peribuco Valeu Brasil Expresso Louvadeira Te recebe para todo o Brasil Aleluia Deus abençoe a todos vocês Até a próxima Fiquem com Deus E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto